Eu acho que ficou melhor, né? Antes era preto e amarelo, agora tem a cor do Brasil, pelo menos, né? Verde e amarelo. Bom, o Brasil não ganhou na Copa, mas tá bom, né? Dica de negócio? Trabalhar direito, cumprir o prazo, respeitar o cliente, sempre. Ah, o importante é prazo e qualidade, porque preço você pode cobrar um pouquinho a mais se você trabalhar bem e cumprir o prazo, eles pagam.